Deus, Senhor, eu sei que eu não sou mais Sem merecer, fizeste em mim tua morada Mas ao receber-te, ter feito a comunhão Como se cria, sou em ti És em mim Me ades, meu Deus, como és em mim Sou em ti És em mim Me ades, meu Deus, como és em mim Me ades, meu Deus, como és em mim Me ades, meu Deus, como és em mim